Olá queridos e queridas, vídeo novo aqui no canal Verônica França, mais um vídeo no provador, desta vez é no provador da C&A e só com saídas de praia, cada saída mais linda que a outra e vamos começar com esse look 1 que é uma saída longa, branca, em poliéster, ela possui aí uma transparência ela tem esses detalhes de poais também brancos e a manga que eu amei é uma manga tipo 3 quartos, mas com dois babadinhos, é charmosa, é chique, é elegante, é bem comprida eu gostei muito e eu tô com esse maiô por baixo que também é da C&A e eu vou mostrar um pouquinho dele aqui daqui a pouco pra vocês é um maiô preto estilo frente única, ele está R$ 129,99 inclusive eu trouxe este maiô pra casa porque eu estava precisando de um maiô básico um maiô preto, eu gostei muito por ele ser frente única eu gostei deste decote, que é um decote profundo, mas é um decote sensual ali na medida eu gostei deste detalhe da argola, eu provei M porque não tinha G eu acho que o G teria ficado até melhor, mas não me incomodou por ser M porque a lycra é uma lycra bem confortável e eu gostei e esta saída longa que vocês estão vendo custa R$ 169,99 confesso que se tivesse um pouquinho mais em conta eu teria comprado porque eu gostei muito e como eu comprei o maiô preto, eu acho que teria ficado um conjuntinho ali, um parzinho muito perfeito pra sair na praia, pra sair na piscina ou cachoeira muito, muito lindo, muito, muito chique e eu provei a saída no tamanho G vamos agora para o look número 2, mais uma saída de praia também R$ 169,99 também tamanho G também com a mesma modelagem, o mesmo modelo da saída anterior também é bem longo você que caiu de paraquedas aqui no canal e não sabe, eu sou baixinha eu tenho apenas 1,53m, então eu acho que ficaria melhor se fosse um pouquinho mais curto então se você tem mais altura, vai ficar ainda melhor a diferença deste para o outro, para o anterior é que este na manga só tem um babadinho no outro modelo eram dois babadinhos na manga esta manga é comprida, normal e o modelo anterior era uma manga 3 quartos, mais curtinha tem também uma transparência, mas por ser estampada esta saída de praia tem uma leve transparência é uma transparência menor do que a transparência da saída anterior estou usando por baixo o mesmo maiô eu gostei muito deste maiô, por isso que eu trouxe para casa e eu acho que é uma opção muito boa, muito incrível para você que está precisando de um maiô para você que está precisando de uma saída de praia e ainda não comprou, e ainda está na dúvida então não tenha dúvida, lá na C&A que eu fui que foi a C&A do Caxias Shopping porque eu moro no município de Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro então eu sempre estou indo lá no shopping e este modelo é lindo demais pensa num look charmoso agora, antes do look 3 eu já vou pedir para você que está gostando do vídeo de hoje já deixa aí o seu like se você está gostando desta forma eu entendo que você está gostando e vou trazer conteúdos similares aqui para o canal agora no look 3 já é uma saída mais curtinha é uma saída que é tipo um vestidinho ele tem essa estampa que parece uma textura de lese mas não chega a ser lese porque ele tem um pouco de elastano o que é bom porque o elastano ele deixa mais confortável tem essa golinha quase em V meio U, quase em V que me favorece gostei muito das mangas porque as mangas elas são soltas tipo um morcego ao longo das duas laterais então eu acho que ficou bem bonitinho bem charmosinho eu acho que eu provei tamanho M porque ficou muito justo na barriga eu acho que o caimento não favoreceu então eu deveria ter provado o tamanho G mas se eu não me engano não tinha G deste modelo desta estampa por isso que eu provei o tamanho menor preço R$ 139,99 eu não achei um preço assim tão em conta entre este de R$ 139,99 e os anteriores que custam aí um pouquinho mais R$ 30,00 a mais eu prefiro dar R$ 30,00 a mais e comprar uma saída mais clássica mais chique, mais bonita mais cara de rica mas este também é bonito e no look 4 é uma saída com o mesmo modelo desta saída anterior que vocês acabaram de ver também R$ 139,99 possui também um elastano só que eu provei no tamanho G e eu aproveitei também para fazer algo diferente já que aquele lá ficou muito justo muito achatado e não me favoreceu eu decidi provar este aí deixando um ombro de fora para dar assim mais um charme e sinceramente gostei do resultado esta estampa de verde claro esta combinação de verde claro com verde escuro eu achei muito bonita eu achei que me favoreceu bastante eu acho que disfarçou melhor as minhas medidas eu estou no momento com 1,53m e estou pesando 73kg então eu estou vestindo algo em torno de 44, 46kg dependendo da modelagem e eu achei que este que tem um fundo mais escuro uma cor mais escura me favoreceu mais do que a saída de praia anterior que é o mesmo o mesmoíssimo modelo o mesmoíssimo tamanho mas é uma estampa mais clara agora antes do último look você que está gostando deste vídeo gosta do conteúdo aqui do canal está gostando do que você tem visto mas ainda não é inscrito inscreva-se é gratuito não paga nada clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho que desta forma sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal você será avisado este também é o último look é a última saída de praia é o mesmo modelo da saída de praia anterior sendo que diferentemente do anterior que a estampa e a cor era mais escura esta saída a estampa e o fundo são mais claras isso é pra que vocês possam ter uma ideia de que esta estampa ficou bonita eu realmente gostei gostei bastante mas ainda acho que a anterior por ser escura me favoreceu mais o que vocês acham? qual que vocês gostaram mais? comenta aqui embaixo que a opinião de vocês é muito importante espero que vocês tenham gostado do vídeo beijos e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti